Dona Cleonice é do tipo que prefere não ter surpresas. As minhas filhas sempre deixam eu escolher o presente. No Dia das Mães do ano passado, os shoppings estavam fechados. Agora, a reabertura aconteceu a tempo de uma das datas mais importantes para o comércio. E os lojistas estão otimistas. A gente continua com online também, mas o presencial a gente está apostando que vai aumentar bastante as nossas vendas. Uma pesquisa apontou que neste ano, o Dia das Mães deve movimentar mais de 24 bilhões de reais. 77% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra. O percentual é maior que o do ano passado e apenas 1% menor que em 2019, antes da pandemia. As empresas estão apostando no sistema híbrido, com vendas presenciais e online. Com esse aprendizado do ano passado, do atendimento online, a gente também conseguiu, nós também conseguimos conquistar novos clientes, uma nova cultura de compra aí. E acredito sim que vamos conseguir ampliar nosso alcance de vendas. Aos 82 anos, Dona Marlene diz que já ganhou o melhor presente, a vacina. Sair dessa pandemia, né, e tirar essa máscara para me mostrar tudo que é de pão meu.